A fase estadual da edição 2024 dos Jogos Estudantis de Alagoas já começou. Atletas estão fazendo credenciamento no auditório da 13ª Gerência Especial de Educação no CEPA em Maceió. A cerimônia oficial de abertura ocorre nesta segunda-feira, dia 17, às 7 horas da noite, no ginásio Lautenei Perdigão. Cerca de 5.500 alunos atletas estão inscritos nesta fase, além de mais duas etapas, a infantil e a juvenil. Considerando os participantes das etapas regionais, chega-se a um total de 12 mil estudantes. As disputas desta etapa inicial vão contar com 19 modalidades esportivas.